Olá, aqui com vocês Strike Pro e sejam muito bem-vindos a mais um Fantástico Episódio de Spider-Man Miles Morales. Basicamente no primeiro episódio foi a introdução e vimos o Rhino a fugir e o Miles Morales e o Peter Parker a contê-lo e uma grande luta. Agora vamos aqui ao teatro ter com o Ganky e vamos ver a história a começar a desenrolar-se. Olha os gráficos é brutal, olhem estes gráficos aqui e a jogabilidade do jogo é incrível. Aqui o DualSense também se comporta bastante bem. Vamos lá começar. É um novo Fata. O que foi? Nunca viram ninguém mudar de roupa em Central Park? Ok. Que tal estou? É linda. Uau. Parabéns e bem-vindo ao teu primeiro Super Fato. Ok, uma vez que nós já estamos a fazer o novo jogo de Plus, eu já tenho os Fatos Todos. E já vos trouxe um vídeo também a mostrar os Fatos Todos. Este é o meu preferido e óbvio que é com este que eu vou jogar. O que é a outra metade? Eu digo-te quando encontrar. Bem-vindos ao Só Factos. Olha o JJJ já vai aqui começar a falar mal de mim. Eu vou partir o todo. O que? Os Fatos do Pito transmitem automaticamente o podcast do Jameson? Uma supista. Mesmo. A minha espetacular campanha de caridade de Natal foi cancelada. Devido a um certo justiceiro mascarado. É pá. Mesmo. Calma aí, mas que é isso pá? Um ouvido coisas boas sobre este. Olá, sou a Danilo Hart e isto é o Danilo Hart. Bom, eu não vou cortar aqui e andar aqui a passear no mapa. Aí vim contra a... Ou para outra missão. Porque eu acho que é muito interessante fazer aqui a jogabilidade do Spider-Man. Acho incrível. É um podcast favorito. Ok. Este aqui é o local. Ok. Isto é, se não estou a erro, uma zona de treino. Para se melhorar as habilidades e para se treinar as lutas de combate. Esta é obrigatória. Existem várias. Existem várias. Ok. Como eu disse, existem vários. Este é obrigatório. Os outros, como eu vejo, já tornou um jogo quase e já tem tudo desbloqueado. Não sei se... Se tira a trazer... Combate a erros. Estar contra a inimiga à tua maneira é uma boa forma de ter vantagem. Ativar ataque corpo a corpo. Ok, sim. Isto é demais. Grande a Peter Parker. Deve segurar o jogo. Um Hola. Saia vocês. Se não está, és bem? Estar contra a inimiga. Um Hola. Um Hola. Um Hola. Um Hola. Ele é de um movimento de finalização. E um movimento de finalização. Um Hola. Não. Um Hola tá aqui. Um Hola. Um Hola. De um movimento de finalização. De um movimento de finalização. Incrível Hum, bom, olha a grama, Aguel Olha aí, pá Pode fazer um soco assim, ou pode fazer um soco assim Tá sério, já estiveram aqui inteiro onde eu estava Olha aí Ih, vais fazer a quita a sério, vais Nem é roubá-la sequer, eu não vos dou um puto, eu não estou aí, não é roubá-la É roubá-la equipamento, não Até agora ativei isto, oh, que carassas Ele está aqui o modo treino ativo E o Spaderman aqui deitava o holograma Olha aqui que carassas Oh, gente, fica aí a baixo Olha aí, pá Dorme bem, vai, vai Bom, pá Temos que tomar isto Vamos lá, tal Vamos lá, tal Pá Não tens hipótese, meu Oh, oh, anda cá, anda cá Deixa ver quem é que tem a hipótese Viste como é que é? Fácil Os ladrões de tecnologia já eram, agora é arranjar o simulador de treino Estás bocado? Não Ah, já vamos resolver isso É, que o Miles Morales é um master aqui dos computadores também Ok, está aqui Isto aqui não tem classificação Isto está feito Está feito não Não, tem uns poucos por espaço Eu não sei se os vou fazer Olá, olha, acho que devias passar pela Roxanne Plaza Passei por lá e tenho quase a certeza de que alguém está a entrar à força Ah, ok Eu vou lá ver Olha, eu quero ouvir mais sobre os teus novos Spider-poderes Acho que é uma descarga bioelétrica Ou talvez eletricidade estática sobrecarregada Uh, temos de lhe dar um nome Que tal? Poder venenoso A sério É essa maranha venenosa? Really? Come on Não, não melhora Vamos baixar Primeiro para a plaza, depois para casa Lembra-te, poder venenoso Confia em mim, é perfeito Está bem, cala-te, anda lá Bom, como é que eu posso fazer esta coisa outra vez? Eu não posso fazer isto outra vez? Eu não posso voltar a fazer isto aqui Ok Vamos aqui ver o mapa Esta é a nossa casa Casa do Miles E já temos desbloqueado os treinos Exatamente Exatamente Mas isto é uma coisa de treino Vamos lá tentar Vamos lá tentar Ah, aqui está ele Agora já dá Vamos fazer Vamos só fazer isto Isto é de porrada É fixe Alguns são um bocado chatos De fazer Qual é a forma mais rápida de acabar um combate? Não usar os punhos Neste desafio Agarrem coisas, gira-as E atinge inimigos com elas Podes agarrar objetos, armas de inimigos Até outros inimigos Cada golpe dá-te um ponto Vai para a carta quando estiveste pronto Ok, vamos lá então Ora Aqui já temos isto meio destruído Mas tirando isto Toma Demi 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 E Pense Ok, temos de ter 50. Não há mais nada. É aqui. Ok, claramente este desafio é capaz de não ser o melhor para mim. Não há mais nada aqui, tenho de roubar a... Já estou a fazer bosta. Temos de tirar a... Como é que se tirava as armas? Já não me lembro. Ok, vamos tentar outra vez. Não, se avanecou uma bosta. Isto significa uma bosta em coisa. Vamos tentar outra vez. Está lá a ver que já tinha crachado isto tudo. Ok, bora. É assim. Ok, já estou a perceber. O mesmo. Ok, agora isto já começa a fazer mais sentido. E aí, Iva. Eu tinha razão. Dar coisas assim parece parvo mas é muito eficaz. Vamos. Ah! 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 Mas eu já não estou a conseguir fazer pontos porquê. Bom. Lá temos 25. Já chega. Já estou um bocado desenforrajado. Um bocado. Vamos lá, passear um bocado pela cidade. Mostrar aqui estas skills incríveis. Eu acho muito interessante neste jogo, esta parte de eu estar aqui a lançar teias, a passear pelos edifícios, está muito fluido, está muito fluido, os gráficos são incríveis. Estamos aqui, este edifício grande. Também há o edifício Avengers, podemos ir lá em um vídeo qualquer. O que é isso? Chegamos ao edifício de Roxanne. Parece que não está a acontecer nada. O que está aí ao pé de si é um reator de Neoforma. Quando o ativar, fornecerá energia suficiente para todo o bairro de Arlem. Aposto que está a pensar. Simon, como é que isso é possível? E a resposta? É Neoforma. Basta um condentor deste combustível revolucionário para Arlem ter energia segura e limpa durante os próximos 500 anos. Isto é uma boa tecnologia para implementarem na vida real, já estou a ver. Vamos ter reatores em Manhattan e depois em todo o mundo. Prepare-se para um planeta movido a Neoforma. Roxanne, estamos aqui para si. Ok. Muito interessante. Está a ser saltada. Não há sinais de ninguém. Partiremos de cenas. Talvez estivessem à procura de alguma coisa. Alguma coisa está aqui. Vamos examinar. O que é que é que eles acham? Fizeram uma busca por Neoforma. Spider, Spider, acorda. Já foste com os porcos. Opa, que estranho o que ela te deu! Olha o outro. Vocês estão todos tunings. Opa, quantos estão afinal? A sério? Mas já é um estúdio que é para aprender Nos dia deles é incrível de facto Underground, isto é o magnífico underground Por que você tampa aí a palavra? Por que você tampa aí a queixada? Estas piadas secas do Peter neste jogo Lindas Lindas, mesmo secas Também queres? A melhor saltam Ok, tu já foste Vamos lá, um grande finalizador Foi uma boa tentativa foi Falei um Toma lá, toma Não levas mais no focinho Não estou a vossa altura ou o quê? Vocês é que não estão a minha altura Eu espero que tenha mania que são bons ou o quê? Onde é que está o último? Onde é que tu estás? Onde é que? Onde é que? Ai, já te vi Ele está furido, meu irmão Tu pensas que eu queria um nabo como tu é? Bomba! Toma lá! Toma lá também! Estás por um bocado de pó Não adianta a ganhar uma forma Não adianta a ganhar uma forma Onde é que é o problema? A cena de pó Olha-me este gajo Vamo lá! Não adianta a ganhar uma forma Não adianta a ganhar uma forma O amigo que és bom Olha, eu vou comprando as coisas que tu não me queria Mas ela está a perguntar onde estás O jantar está quase pronto Fulga Ok! Vou tentar despachar-me Obrigado Pá! Vamo lá! Vocês não se cansam? Vocês não se cansam? Vocês não se cansam terá uma malha autêntica? Ah, pois doeu, doeu, e esta também deve ter doído. Está tudo? Foi interessante. E agora? E agora vou sair daqui e ainda vou ser acusado de ter roubado isto tudo. E ter... What? Really? Come on, man. Eu não consigo o quê? Queres ver como eu consigo parar-vos, mas na boa? Mas não, vocês não se metam comigo. Eu estava na minha. Vocês é que me vieram atacar. Se vocês não tivessem mostrado. Eu nem sei que a gente tinha visto que agora vai se acampar com merda. Mas eu vou-vos partir todos. Eu vou-vos daqui. Vou-vos ensinar como é que se faz este mundo correla. Eu vou-vos dar uma esteira. E agora? Mas quem é que manda aqui? Vocês ou sou eu? Quem é que manda aqui? Oh. Estavam a falar sobre carregamentos de neoforma. Preciso de saber o que descobriram para prever onde vão atacar a seguir. Departam-os todos, pá. O que é que isto? Estavam a seguir carregamentos de neoforma. Mas porquê? Oh, shit. Chegou o gajo da Roxanne. Ainda vou ser a culpa disto tudo. Eles tratam disto. Depois voltam a investigar isto. E bem, bem. Saímos bem da cena, afinal. Olha, bonita figura ali do passarinho. Bonita figurinha ali do passarinho. Um jantar de Natal ia saber mesmo bem agora. Para lá um jantarzinho de Natal. Amanhã investigo aquele grupo. E os carregamentos de neoforma. Oh, incrível. Sentimos muito bem aqui o DualSense. Dá-nos uma boa sensação aqui das teias e de tudo. É muito fixe. Muito bacana. Bora, bora. Vamos aqui. O que é isto? Ah, este é para irmos para casa. Mas deixamos aqui o feitinho. Temos a nossa roupinha. A pipi. A pipi mesmo. Estás lindo, Miles. Oh, aqui é o tenisinho da Adidas. E ap. Estás aí a cagar estilo. Estás aí a cagar estilo. Estás aí a cagar estilo. Porra. Quantas noites a trabalhar no Spider Equipamento. Vai passar duas semanas e deitado no chão. Pô, coitado também. Coitado também. Esta televisão é do tempo da abuela. A abuela. Isto não funciona, pá. Esquece isso. Mas não precisa disso para nada. Ora lá. Ora lá até com os friends. Oh, já está a fazer porcaria. Já está a fazer porcaria alguém aqui. Não faz mal, meu. Ai, bendito. Miho. Que guapo. Está lindo, mami. É uma pessoa para jantar. Podes preparar a casa? Ou podias pôr uma música para criar ambiente? É, pôr música para eu ter direito de autor neste vídeo, não é? Diretora de campanha na véspera de Natal? Bem, o começo da manhã não se organiza sozinho. Obrigada por arrumares a casa, miho. Estou. Ei, Nadja. E a nós terem permissão para amanhã, não? Bom, o que queres fazer? Estes anos em Brooklyn sem uma nódula. Depois mudámo-nos para Harlem. Porra isto, está cheio de nós. Está uma porcaria. Vamos jogar aqui a arvezinha. Ainda bem que a árvore do pai sobreviveu. Arvezinha, pipi aqui para o Natal. Vim lá ao Christmas em Nova York. Vim lá. Vamos ter um somzinho. E aí lá diz. Ok. Ok. Vamos lá ao quarto da mami. Bom, não queremos ver coisas indecentes. Mãe também ainda não desempacotou tudo. Tudo espalhado. O papel de parede é a cara da abuela. Que confusão. Deve ter vindo misturado com o resto das mudanças. Uma das antigas investigações do pai. Quem é o Prowler? Será que o pai chegou a apanhar o tipo? Olha quem é ele. Um olho para eles desde a Câmara Municipal. Um álbum favorito do pai. Ouviu um dos meninos enquanto fazia café. Vamos. Vamos. A mãe comprou uns 100 exemplares porque o artigo mencionou o pai. E é preciso 100? Se tu soubesses mãe. Mesmo. Se soubesses que eu ajudo o Spider-Man. Aliás porque eu sou um deles. O melhor álbum de sempre. O melhor álbum de sempre. Aqui uma musiquinha bacana. Isto é perfeito. É sutil. Tem glace. Não gostavas de jazz quando eu era pequeno. O teu país e não me gostaste. Olá. Ainda bem que arranjaste a campainha. Ainda bem que arranjaste a campainha. Fim. Estou tão feliz por teres vindo. Obrigada pelo convite, Sra. Morales. Tenhamos saudades. Principalmente este aqui. Fim. Olá. Finn. Este é o Genki. Um amigo da Brooklyn Visions Academy. Genki. Este é a Finn. Uma grande amiga. Estão apresentados. Ah pois foi. Vocês ganharam a feira de ciência do ensino básico. Não foi? Fizeram... Um conversor de energia? Ai. Ao mesmo tempo. A instalação elétrica deste prédio é uma desgraça. Vou ver o disjuntor. Obrigada. Ah vamos nós. Más de moral os eletricistas agora. Nada bom. O disjuntor não tem eletricidade. Acho que não há energia no quarteirão. Vou tentar ver alguma coisa da escada de emergência. Está bem querido. Mas tem cuidado. Ok. Vamos lá então. Isto é uma missão Spider-Man ou não é preciso? Está bem ele. Armar-se um herói. Não é? Um contra-transformador. Ok. Acho que... Há pessoas no teto. O que? Espera mesmo que ninguém me veja aqui. Ah. O peritivo é ninguém te ver. O que é isso? Não tem problema. Não sei o que é o cliente da Roxxon. É uma bocadinha. Não olhem plajamento. Vou apoiar o cliente da Roxxon. O que é isso? O que é isso? O Miles está de parte de fora? Espero que sim. O Miles está ótimo. A bioeletricidade venceu o Rhydo, mas conseguirá salvar o jantar de Natal? Ok, é ali um quadrado. Toca a energia, bota a energia aí nisso. Toca aí, bora, 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 bora. Claro que ninguém me vê, acho que eu. Seu homem. Vamos ver os vizinhos todos. Fácil. Quem tem fome? Sentem-se, eu trato... Fácil, fácil, fácil. Van Miles, grande genki. Teamwork, trabalho de equipa, a bombar. Vamos aqui, não há patrão. Vamos ver quem está fora. Outros talheres, já está-se a rir, não estou a perceber. O resto está aqui a passar. É suposto. Bom, tiveram um jantar de Natal, mesmo como a Miles queria. Com os seus melhores amigos, a Finn e o Genki, e a mãe, claro. A mãe não, a tia. Tia, mãe, mãe, a mãe. Ainda estás no clube de robótica? Tive de desistir, mas tenho andado a estudar biotecnologia sozinha. Croma. Diz o tipo que leva um lenço ao pescoço para a escola. Ei, é só às terças. O teu irmão Rick ainda trabalha na Roxanne? Não sei como é que alguém consegue trabalhar lá, depois de ver o último anúncio da sua campanha. Foi um ataque à jugular do Simon Krieger. Lembrei-me agora, Genki, tu percebes bastante de redes sociais. Podes espalhar a palavra sobre o comício da manhã? Claro, amanhã à noite já se tornou viral. Aqui está eu, granhando a rede social. Se você sentiu que o Simon Krieger é que é o meu adversário. A Roxanne tem muita influência aqui, mas só responde perante os seus acionistas. Harlem precisa de alguém que lute pela comunidade. Esta é a voz do discurso da campanha da minha mãe, caso não tenhas percebido. Oh, vocês estão só amigos, não? Então, o que é que se passa? Como assim? Pareces, não sei, ausente. Queres falar sobre isso? Hoje não. Estamos no Natal. E como é que estás a lidar com a mudança de Brooklyn? Ai, na boa. Está-se bem. Odeias isto? Não? Isso é, a tua voz de odeio, mas sou muito simpático para o dizer. Não é nada. Tu és um Spider-Man, não é? Conheço ninguém aqui e tenho de estar sempre a pedir indicações. Tens de encontrar um bom restaurante, um barbeiro e um sítio para jogares basquete. Vais-te atuar? E se amanhã fôssemos sair? Oh, já está aí. Oh! Estou nas férias de Natal. Os trabalhos de casa podem esperar pelo menos mais uma semana. Ok, eu mando mensagem. Encontro o mercado. Bem, não romântico, só entre amigos. Sim, sim, claro. Continuas tão cromo como da última vez que te vi. Claro, amei-te. Ah, já está tudo a ver. Está-se a afimbrar. E isso só não é que nem um porco. Miles, o que é? Estás acordado? Não. Passei a noite acordada a criar uma app para o teu fato novo. Tem um sistema operativo personalizado como nunca vi. Mas passei por um Disassembler para fazer retro-engenharia de arquitetura dos plugins e... Voltaste a adormecer, não foi? Não. Que parça, rapaz. Acordei. Acordei. Muito bom. Acordei. 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 Aqui está o Greg. Para experimentar a minha app? Sim, meu. Vamos a isso. Tenho acesso aos dados do fato. Bora pôr o fato à prova. Bora. Está um coelhinho estranho isto. Ok, deslizar o dedo para a esquerda. Bem-vindo à app do bairro 1.0. Permite que os nova-iorquinos te peçam ajuda diretamente e denunciem crimes em curso. Micaia gosto. Olha, alguém acabou de fazer um pedido. Atividade no metro. Ok, para lá. O pedido veio de um homem chamado Aaron Davis. Espera. O quê? É o meu tio. Ele sabe que tu és o Spider-Man. Não. Deve ser coincidência. Vou para a estação de metro. Ok, pessoal. Espero que tenham gostado. Vamos ficar por aqui neste primeiro episódio. Aqui neste magnífico sítio. Não se esqueçam de subscrever o canal, quem não subscreveu. E deixem nos comentários o que é que vocês acham do jogo. Se gostaram, ponham like. Se não gostaram, ponham não like. Obrigado por assistirem e vejo-vos no próximo vídeo. Tchauzinho.